Boa noite. A oposição perde a eleição presidencial, mas vai governar mais da metade dos brasileiros, 97 milhões de pessoas, já que ganhou 10 governos estaduais. Qual será o papel da oposição daqui pra frente? Sobre estes e outros assuntos, nós convidamos para conversar conosco aqui no Brasília Ao Vivo, a senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Muito boa noite, senadora. Boa noite. É um prazer falar com você e com nossos ouvintes todos. Muito obrigada por voltar ao Brasília Ao Vivo. Da última vez que a senhora esteve aqui, nós conversamos até sobre a possibilidade da senhora ser vice do então candidato José Serra. Bom, uma história longa se passou de lá pra cá. Eu começo lhe perguntando, senadora, apesar dessa derrota nas ruas, nas urnas, a oposição sai com 44% de apoio do eleitorado no que diz respeito à eleição presidencial e governando aí uma imensa quantidade de brasileiros, 97 milhões. Qual é o papel da oposição daqui pra frente? Eu acredito que a oposição vai ter que dividir o seu papel em duas vertentes. Uma delas nos legislativos. O legislativo aqui nacional, nos legislativos estaduais e municipais, de fiscalização, de acompanhamento, realmente de fazer oposição. E a população não está esperando isso. Nos colocou na oposição ou é pra fazer oposição. Então, essa é uma vertente. É fazer oposição séria, responsável, mas séria e firme ao governo do PT. E, de outro lado, nós temos que fazer uma reorganização interna da forma de trabalhar nos partidos. Nós estamos chegando num momento em que nós temos que dar uma olhada no mapa do Brasil, ver onde estamos colocados com mais segurança, onde precisamos avançar. E, além disso, saber que o Brasil está mudando, o mundo está mudando e a forma de organização partidária tem que mudar. Nós temos que chegar mais próximo da população. A população está querendo isso, o eleitor está precisando disso. Eu acho que são essas duas vertentes. Trabalhar aqui no legislativo, mas trabalhar também nos nossos diretórios municipais, diretórios estaduais, reorganizar o partido na base. Senadora, o presidente Lula disse que teme uma oposição raivosa, a palavra dele, e disse que esperava que a presidente eleita Dilma Rousseff não contasse com essa oposição raivosa. Por outro lado, o presidente do partido da senhora, o senador Sérgio Guerra, disse que a oposição não deve fazer concessões daqui para frente. Como é que vai ser esse estilo? Nem lá, nem cá. Como é que vai ser? Eu acho até muito estranho e hilário o presidente da República dizer que nós fizemos uma oposição raivosa. Minha gente, a única votação realmente forte que a oposição conseguiu, com o apoio da base governista, derrubar no Congresso foi a CPMF. Porque é um imposto, a proposta de um imposto, que a população ajudou a monitorar. Fora isso, nós fizemos uma oposição a favor do Brasil. E era o mesmo, inclusive, do meu partido, do PSDB, a favor do Brasil. E isso é que eu fico imaginando, se nós tivéssemos feito realmente uma oposição raivosa, ele não teria tido as benesses que ele teve para poder governar. Aquilo que foi importante para o país, nós votamos a favor. Agora, chegou o momento que a situação, eu acho que está mudando. Eu tenho recebido um apelo veemente dos brasileiros, aqueles que votaram no Serra, aqueles que acham que nós temos que monitorar mais o governo, pedindo que a oposição seja mais forte, mais rígida. E eu concordo com o Sérgio Guerra, com o presidente do nosso partido. Esse momento agora é de a gente não extrapolar, e o Aécio diz uma oposição dura, mas responsável, essa frase do Aécio. Eu acredito que vai ser isso, dura, mas responsável. E não esperem benesses da oposição. Eu acredito que a oposição vai se pautar por aquilo que é importante para o país. A senhora mencionou a CPMF, a extinção da CPMF se deu numa votação em que a oposição teve papel importante e com o fim da CPMF, o governo perdeu 40 bilhões de reais em arrecadação. Quer dizer, era dinheiro fundamental para a manutenção da saúde pública e hoje os governadores aparentemente se queixam justamente da falta desses recursos. E agora estariam mobilizados ou sendo mobilizados pela presidente eleita para resgatar uma nova forma de contribuição para a saúde pública, para financiar a saúde pública. Como é que a senhora vê essa questão da CPMF? Ela vai voltar, senadora? Primeiro, é uma balela dizer que o governo ficou sem a CPMF e não pôde colocar recursos na saúde. Primeiro porque a receita da União cresceu enormemente e o apoio para a saúde, o recurso para a saúde ficou na mesma. Quer dizer, com o avanço da contribuição que a União, dos impostos que a União recebeu, quer dizer, a receita cresceu tanto que uma fatia dessa receita teria que ser obrigatoriamente para melhorar a questão da saúde. Não foi. Não se colocou recursos na saúde mesmo tendo arrecadado mais. Então não é problema de arrecadação. Pode arrecadar mais e não ir o dinheiro para a saúde. Então o que nós precisamos é que o governo gaste menos, que o governo tenha menos desperdício, que o governo saiba como fazer para que esse inchaço da máquina pública não retenha tantos recursos da União. E aí sim, investir na saúde. Não é a questão, eu acho que aí é uma redistribuição tributária que está precisando ser feita de uma forma mais coerente. E é claro que nós sabemos que as prefeituras e os governos estaduais não têm condições de arcar com aquilo que a saúde pede e exige e o cidadão tem direito. O que nós precisamos aí é que realmente a gente faça um pacto entre as diversas instâncias da federação e a gente coloque o recurso que já existe mais para a saúde. Aí vem a emenda 29 que nós aprovamos por unanimidade no Senado, que está lá parada na Câmara. O governo, se quisesse, teria votado essa emenda faz tempo. Ela exige... qual é a diferença aí da emenda 29? Além do percentual que os estados e os municípios têm obrigação de investir na saúde, a União teria que ter obrigação também, um percentual obrigatório que não tem. E é isso que os prefeitos e governadores exigem, que a União também, obrigatoriamente, também tenha um percentual de investimento na saúde. Essa é uma questão que nós vamos discutir muito ainda, mas eu fico achando que foi um meio estelionato eleitoral essa história de agora, acabou a eleição, o governo, através dos seus aliados, propor aí a volta da CPMF. Isso aí, quando a ministra Dilma, todo mundo ouviu, a ex-ministra, a futura presidente, todo mundo ouviu ela dizer que impostos ela não aumentaria. E agora ela já está dizendo, bom, mas se for para o bem de todos, se os governadores pedirem, se, 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 eu sou pronta para aumentar os impostos. Isso aí é um estelionato eleitoral. Senadora, como é que a senhora se coloca perante a seguinte proposta? Alguns governadores mencionam a possibilidade de criação de uma contribuição muito menor que a CPMF, cerca de um quarto do desconto da antiga CPMF, e com destinação exclusiva para a saúde. A senhora acha que os governadores do PSDB vão topar, vão embarcar nessa nova proposta? Eu acredito que não. Porque a dificuldade é grande, né? Eu acredito que não, até porque a CPMF também foi criada para um fim exclusivo de aplicação da saúde. Só que depois foi para diminuir a dívida pública e etc. Superávit. Outros interesses maiores do governo. Então, não é a criação, esse negócio de criar só para a saúde, a gente sabe que isso não vai acontecer, não. É preferível a gente não criar mais impostos no Brasil. É um dos países, é o país que mais tem impostos no mundo. É uma carga tributária altíssima. A nossa produção não aguenta isso e a população também não. Então, se nós queremos crescer nesse país, nós temos que garantir uma carga tributária menor para o país e não aumentá-la. Agora tem uma série de questões ligadas a aumento de gastos que se tornaram a primeira preocupação do governo que vai se instalar em janeiro de 2011. E, dentre esses aumentos de gastos, há, por exemplo, uma previsão de aumento acima do que está no orçamento para o salário mínimo, aumento de salário para várias categorias, 30 bi em emendas parlamentares. Há uma grande preocupação do futuro governo com esse aumento de despesas já aí, parecendo uma bomba prestes a explodir. Senadora, a senhora acha que vai ser possível administrar todas essas demandas nesses menos de dois meses que nós temos para votar até meados de dezembro? Aliás, acho que apenas um mês e pouquinho para tanta questão. Bom, nós estamos discutindo o orçamento. Está sendo discutido, há o texto já preliminar do orçamento. Estamos oferecendo emendas a esse texto agora e vai ser votado. O orçamento baliza os gastos do governo e as receitas. Mas é claro, evidente que sempre o cobertor é curto. Nunca ouvi dizer que o orçamento era superavitário, vai servir para tudo, vai dar nunca. Sobrando dinheiro. Mas nunca. Todo mundo sempre chorando, sempre precisando de mais dinheiro. Mas ele, pelo menos, é um balizador. Ele não é o impositivo que nós gostaríamos, que eu gostaria, pelo menos, que fosse. Se, isto é, o orçamento ser votado é aquele que tem que ser cumprido, ele não é impositivo. Portanto, ele é apenas uma boa carta de intenções, mas não deixa de ser isso. Eu espero que, com a votação do orçamento e as discussões que ainda vão acontecer no plenário, a gente possa clarear um pouco a real situação do país. Isto é, realmente, nós estamos tão bem como se diz, ou há nuvens negras no horizonte. Isso aí que nós vamos ter que destrinchar um pouco nesse final de ano. A senhora acha que a votação do orçamento será concluída este ano, apesar de todas essas polêmicas? A previsão é que seja discutida este ano e votada este ano ainda. Vamos tentar fazer. Senão, nem pode tirar o recesso parlamentar. Também. Senadora, peço licença. Senhora, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós retomamos essa conversa com a senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Um momento só. Até já. Nós voltamos a conversar com a senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Senadora, uma nova fase começa agora em janeiro de 2011. Nós temos a primeira presidente eleita, a primeira mulher presidente do Brasil a tomar posse. E a senhora também é uma desbravadora nessa área, como senadora. A senhora vê com bons olhos, apesar de ser da oposição, essa mudança no quadro político com a entrada de uma mulher no comando da nação? Isso é muito bom. Não é a mulher que eu gostaria que estivesse lá. Não com as propostas e as ideias que eu gostaria. Mas é sempre uma mulher. Eu disse durante a campanha, me perguntavam, mas você é mulher, não vai votar em mulher? Eu falei, olha, eu fico muito feliz de ter duas mulheres. Pela primeira vez nós estamos tendo duas mulheres no projeto político nacional. No caso, a Marina Silva e a Dilma. Então, excelente. Agora, o eleitor não pode votar por questão de gênero. Não pode votar porque é evangélico, porque é católico. Não se vota porque tem posição de cor ou qualquer coisa. Nada disso. A gente tem que votar pela competência, pela seriedade, pelas propostas, por aquilo que é importante para a sociedade. Então, a maioria do eleitorado brasileiro fez sua escolha. E agora eu espero, realmente, e isso eu espero, que a presidente Dilma faça um excelente governo. O brasileiro merece isso. Nós precisamos. O país precisa. O Fernando Henrique deixou os fundamentos desse governo que aí está, os fundamentos na educação, tanto que depois do Fundeb, do Fundeb veio o Fundeb, depois do Enem veio o Novo Enem e assim por diante. Quer dizer, só para dar um exemplo de educação, que é a minha área. Mas os fundamentos da economia foram dados com a estabilidade da nação, da economia. E aí o governo continuou. O que nós queremos é que continue crescendo, continue melhorando. E que o povo brasileiro possa ser menos desigual e ter uma vida melhor. Senadora, só no início do programa mencionou a necessidade de uma reformulação no projeto de oposição, até para se viabilizar para 2014. Comenta-se no seu partido uma possível tentativa de despaulistização do PSDB, com apoio a novos líderes, nem tão novos assim, mas líderes que vão crescendo dentro do próprio partido, Beto Richa, Aécio Neves, tanta gente importante. Eu pergunto à senhora, a senhora toparia esse processo de despaulistização do PSDB? A senhora acha que é por aí? Eu acho uma solene bobagem essa história de despaulistização do partido. Até porque o presidente do partido é pernambucano. A vice-presidente sou eu de Mato Grosso do Sul. O secretário-geral é o Rodrigo de Castro de Minas Gerais. Se depender do comando do partido... Quer dizer, se depender do comando do partido, não tem tanto paulista assim. Mas é claro que São Paulo é um mega-estado. E é o estado com o maior número de deputados federais do país. O peso político é enorme. E o peso político é grande. Então é natural que se imponha. Mas isso não quer dizer que os paulistas mandam no partido ou mandam e a gente obedece. Não é nada disso, não. Há um número maior de parlamentares federais e é claro que isso faz um equilíbrio diferenciado na bancada. Mas fora disso, não acredito. Eu acredito sim que nós vamos ter que ter um outro olhar para o norte e nordeste do país. Essa é a minha posição pessoal. A minha posição é que o partido se reorganize localmente. E que a gente possa ter uma outra forma de organização partidária. É o chegado momento de fazer isso. É a minha proposta. É o que eu vou defender. Eu acredito muito nisso. para que o nosso partido possa verificar o que é possível fazer para que a população do norte e do nordeste do país veja as oposições, veja o PSDB principalmente, como um partido viável para governar o país, para governar os seus estados. Eu acho que é essa a linha que a gente vai ter que tomar. Muito interessante a sua menção, senadora. Me fez lembrar uma imagem que eu vi depois, terminada a eleição, o mapa do Brasil com os estados onde Dilma Rousseff venceu, coloridos de vermelho, e os estados onde Serra venceu, coloridos de azul. Isso fazia um país listado da seguinte maneira. Vermelho é toda a parte de cima, norte e nordeste, um pedacinho assim. E depois a parte do sul, etc., azul. Quer dizer, deixando muito marcado a força do projeto do presidente Lula nessas regiões e, por sua vez, a penetrabilidade do projeto, das propostas do PSDB no sul, sudeste, etc. Parece que tem aí uma fronteira que precisa ser cruzada para o projeto da oposição ter alguma viabilidade em 2014. Você colocou uma questão que a sociedade acompanhou bem. Houve até o problema na internet, de gente usando palavras de baixo calão, agredindo os nossos irmãos nordestinos. Isso foi horrível. E não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar que o Brasil se divida em dois. Não podemos deixar que o centro-sul do país tenha uma posição e um projeto para o país diferente do projeto para o país que tem o norte e o nordeste no mesmo. Então, é hora de a gente, por isso que eu disse, que é hora de a gente chegar a ter uma conversa com os nossos irmãos nordestinos e nortistas, chegando próximo, discutindo propostas e mostrando que há outro caminho. Essa é a nossa visão. É claro que o PT provavelmente vai fazer a visão ao contrário. Vai pensar em como chegar no centro-sul do país. Mas não podemos ter essa divisão. Não podemos ter essa divisão política como não podemos ter uma divisão administrativa e nem queremos isso. O que nós queremos é essa fusão, essa garantia de que nós vamos trabalhar juntos, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Esse é o caminho. Senadora, peço licença para fazer mais um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com a senadora Marisa Serrano do PSTB do Mato Grosso do Sul. Só um momento. Até já. Nós voltamos com a senadora Marisa Serrano do PSTB do Mato Grosso do Sul. Senadora, a senhora mencionou há pouco a necessidade de reunificação do país. Que lições a senhora tira dessa eleição? Lições para correção de rumos e lições para daqui para frente? Bom, há uma lição aí partidária, que eu já me explicitei aqui. Essa nós temos que tomar o nosso novo rumo. Agora, há uma lição que a gente tira, de que nós precisamos fazer uma política diferenciada e uma proposta diferenciada de gerenciamento para o norte e nordeste do país. Isto é, investir na educação, investir na qualificação, é oportunizar que os nossos irmãos nordestinos e nortistas tenham novas oportunidades. Não podemos ficar com o centro-sul que se industrializa, que cresça, sem dar outras oportunidades, novas oportunidades aos nordestinos e nortistas. Eu não posso admitir que digo assim, ah, não, é o país do Bolsa Família. Isso não existe, não pode existir, como nenhuma proposta de governo nacional. Isso aí é a derrota de tudo aquilo que o país tem construído ao longo dos séculos. O que nós queremos é que o norte e o nordeste tenham as mesmas oportunidades que o centro-sul do país. Tem um turismo maravilhoso, tem belezas naturais incríveis, tem riquezas incríveis, tanto as riquezas minerais quanto as riquezas da flora e da fauna. Por que é que nós não vamos ter uma política que eleve a nossa população nordestina? Não podemos ter estados aí com os menores índices de IDH, com menores índices na educação, com menores índices na qualificação. Isso é impossível. Nós teremos que ofertar a eles uma nova forma de fazer com que esse país cresça igualitariamente. Essa é a minha proposta. É a gente trabalhar como fez o Aécio Neve em Minas. Pegou a região mais problemática do Estado e fez a política diferenciada. Diferenciada. Educação diferenciada. A educação é igual para todo o país. Não. Tem que ser diferente para que a gente consiga fazer com que a igualdade chegue a todas. Até porque há desigualdades a serem compensadas aí. Verdade. Senadora, muito obrigada pela participação da senhora no Brasilia ao vivo. A gente espera continuar contando com a possibilidade de convidá-la aqui no programa. Sempre que precisar e sempre que você convidar, estaria aqui. Com prazer. Brasília ao vivo, fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até um próximo encontro. Record News. Jornalismo, 24 horas de plantão. Obrigada e até lá. Obrigada.